Quando eu fizer assim... Bobá! Aqui quem está falando aqui é o Wilson É o Wilson que é filho natural de Itambé Ele está à percura dos pais dele que o meu pai é José Ferreira Gosta A minha mãe é Maria Madalena de Jesus Eu também tenho duas irmãs Uma que chama Nadi, outra é Arlete Eu tenho outro irmão que é Dils de Jesus Costa E outro irmão, Antônio de Jesus Costa Eu queria muito achar meus pais que tem 32 anos Porque eu vejo toda a minha família Eu estou quase perdido aqui em Petrolina E aí eu quero uma vida de vocês para procurar achar a minha família A minha avenida... O meu bairro aí é bairro novo A rua é avenida encruzilhada Casa sem números Pronto, o meu desejo é isso aí Eu queria que vocês achassem toda a minha família por aí Tentar se encontrar e dar contato comigo Não... Não... Não...